Música Mesmo com a crise do Brasil, algumas empresas da região investem para expandir os negócios. Vamos conhecer três exemplos? É notícia banda pro ar. Essa é a segunda loja da rede especializada no comércio de móveis residenciais em Sorocaba. Foram gerados 20 empregos diretos e 30 indiretos. A boa localização foi um dos atrativos para os empresários investirem mais uma vez na cidade. A unidade oferece produtos para quarto, sala, cozinha, infanto juvenil e home office. As boas novas não param por aí. A rede pretende inaugurar mais unidades até o final do ano. Nós temos a previsão de inaugurar mais oito lojas, totalizando 15 no ano de 2015 e para o ano de 2016 mais 30 lojas. Mais lojas, mais empregos. Oportunidade para quem está buscando voltar ao mercado de trabalho, como Josiane, que estava desempregada há dois anos. Quero não ser trocado de emprego não, hein? Quero ficar um tempo aí trabalhando. Chance também para quem é novo na profissão. Essa será a primeira experiência de Mateus, de 19 anos, na área de vendas. Muito feliz com o resultado da empresa, com o meu resultado, com o meu desempenho e vamos vender. Quem costuma pesquisar antes de comprar ficou satisfeito. Pesquiso bastante, vou de loja para loja, onde que tiver meu alcance, eu fecho o negócio. Os preços aqui estão muito bons e eu vou levar um dormitório e um jogo de cozinha modulado. É bom porque assim a gente tem mais opção de compra. Esse centro comercial em São Roque é o símbolo do contramão à crise. Com um ano de existência, o local agora inaugura uma nova ala. Serão mais 4 mil metros quadrados, ocupados por 16 novas lojas. Hoje a gente vai ter mais três operações de moda infantil. Enfim, só motivos de comemorar mesmo. Também temos a criação de novos 300 empregos, que é praticamente voltado para a região do entorno, Sorocaba e Entorno. Então, tanto nós, enfim, os munícipes, os clientes, realmente é uma comemoração só. As mais de 100 lojas do Outlet movimentaram no segundo trimestre do ano mais de 71 milhões de reais. Aproximadamente 160 mil pessoas façam pelo local em um mês. A alta do dólar afetou o negócio, só que positivamente, pois ficou mais caro viajar ao exterior para a compra dos artigos. A expansão foi anunciada em uma coletiva para a imprensa. Eu acredito que o sucesso desse produto nosso é uma conjunção de coisas. Nesse primeiro ano, o sucesso do negócio surpreendeu até mesmo a direção da rede. Eu acho que é uma amostra que o brasileiro quer encontrar boas oportunidades. O brasileiro estuda as opções, especialmente num momento talvez um pouco mais difícil de economia. Ele busca o produto que ele quer, com qualidade e com preço acessível. Essa montadora de produtos eletrônicos de Sorocaba investe na ampliação da planta. A previsão é de que no final do ano que vem, a empresa inaugure um novo centro de distribuição. Passa a ser não só uma manufatura, uma logística, uma empresa manufatura, como também um centro de distribuição para os grandes clientes ou para os grandes canais de venda. Isso pode traduzir de 300 a 400 empregos diretos e indiretos aqui para a região. Para manter as operações em nível mundial, através de uma rede de instalações em 30 países, com uma força-tarefa de mais de 200 mil colaboradores, em meio à crise, a montadora manteve uma de suas regras, acreditar. Acho que a palavra que pauta é confiança. A gente confia no Brasil, confia na região, confia nos novos negócios e realmente a gente consegue trazer a corporação junto com essa decisão. Boas notícias, que bom. Boas notícias. Olha, e ainda dá tempo de você participar da campanha de batismo dos lobinhos, lobos guarás do zoológico de Sorocaba. Vamos voltar ao centro da cidade de Sorocaba, onde está Pedro Torres. Alô, Pedro Torres? Daqui a pouco você então, Pedro. Porque antes, Pedro, antes eu preciso avisar aos nossos telespectadores como é que eles podem votar, como é que eles podem votar pela internet. É muito fácil, veja. Para as fêmeas, Perinha, Peroba, Guariroba e Caliandra. Para os machos, Baru, Buriti, Araticum e Babassu. É muito fácil escolher os nomes. Basta entrar no site tvsorocaba.com.br. Lá você encontra as opções. É só escolher dois para cada e confirmar o voto. Viram só como é que é fácil? Pedro Torres, você está aí. Agora sim você com o lobinho do teu lado aí, Pedro. É isso mesmo, Barazal. A votação é um sucesso aqui no centro de Sorocaba. Vou pedir para o Eduardo Bartels mostrar a nossa fila. Olha só, o Matheus já está produzindo essa eleição que acontece aqui. O Matheus pedindo todos os dados ao primeiro eleitor, que é o Pedro Melchará. E está vestido com o lobinho, percebeu? Aí o chapéu do lobinho. Vamos lá, Pedrão. Pode votar. Pedrão, antes de mais nada, você lembra aí qual é o seu voto? Aqui o voto é aberto. Quais são os nomes que você escolheu? Perinha, Caliandra, Araticum e Buriti. Coloca aí, coloca aí. Vamos colocar o primeiro voto, o segundo voto. Quem que é? Como é seu nome, minha amiga? Vem cá. Obrigado, Pedrão. Maria Eduarda de Almeida. Maria Eduarda, a sua vez. Votação aqui aberta na Praça de Sorocaba. O próximo eleitor, a criançada toda, Barazal, está convidada a votar nessa campanha que é muito bacana e justamente destinada a esse público. As crianças que vão poder participar de várias atividades, como a gente disse, dia 18, lá no Zoológico de Sorocaba. Pessoal votando, todo mundo bem-vindo. Com o meu nome da senhora, até quem não é criança também. É claro, né? Eliane de Fátima. Eliane, parabéns, Eliane, por ajudar. Com essa campanha. Ah, então vamos colocar o nome desses aqui, ó. Perinha e Caliandra. É... E o Babassu. Vai lá então. E mais o outro. Boa sorte, muito obrigado. É só lembrar que essa votação vai até o meio-dia. Então, corra até o Zoológico de Sorocaba ou na internet. Até mesmo, Barazal. Olha só, a votação atingiu nível internacional. Nosso artista de rua, Aulio Maicon, vai votar, Barazal. Chega aí, Michael Jackson. Mostra pra gente essa habilidade aí. Cadê a habilidade? Ah, demorou muito pra votar. Vem cá, Michael. Chega aí. O que você vai votar? How are you, Michael? É, vota lá. O Michael Jackson tá em dúvida ainda, mas ele vai votar. Vamos lembrar, Barazal. Michael Jackson, que é um artista de rua conhecido aqui de Sorocaba. A votação para escolher dos nomes dos lobinhos vai amanhã até o meio-dia. Dá muito tempo ainda, dá pra votar com calma. E fica o nosso convite, né, Barazal, a comparecer no evento dia 18 lá no Zoológico de Sorocaba. E é bom lembrar que essa votação fica aqui mais um tempo na Praça Coronel Fernando Prestes, Barazal. Fica mais um tempinho, você que tá aí pode passar lá. Se você estiver perto, pode passar lá. Agora o Michael Jackson não entendeu, você não falou inglês com ele, pô. A Polícia Civil de Jundiaí localizou uma fábrica de RGs depois que um homem foi preso em flagrante aplicando golpes com documentos falsos na cidade. A polícia esteve nas cidades de Campinas e Valinhos, onde foram apreendidos também dezenas de documentos falsificados, carteiras de trabalho em branco, aproximadamente 200 fotos 3x4, talões de cheque, carimbos e equipamentos usados para furar as fotos que são colocadas em documentos. A fraude foi descoberta quando o estelionatário tentou abrir uma conta em nome de um funcionário público do Paraná. E o gerente de uma agência de Jundiaí desconfiou, já que conhecia o funcionário público por coincidência. O gerente chamou a polícia, que prendeu o suspeito em flagrante. Ele permanece à disposição da justiça. Olha, durante a semana, o Manchetes da Cidade está apresentando reportagens sobre a Expo São Roque. O evento que acontece sempre às sextas, sábados e domingos vai até o dia 2 de novembro, hein? Na reportagem de hoje, vamos mostrar uma flor de origem europeia, que é uma das atrações da festa. Vamos conferir. Petiscos, doces e salgados, restaurantes, lanchonetes e estandes. Sabores diversos, todos impossíveis de resistir. A gastronomia é o carro-chefe da Expo São Roque. A grande atração é esta flor de origem europeia, que está cada vez mais presente à mesa dos brasileiros. Esta é a verdadeira flor de cor arrocheada. Ao se transformar em flor aberta, endurecem as brácteas e não podem mais ser aproveitadas para consumo. Mas ela brota anualmente e pode ser consumida somente na fase inicial. As folhas verde claro cobertas de penugem branca dão aparência pálida. José aposta em receitas com a polpa da alcaxofra e bebidas produzidas a partir da flor para garantir as vendas o ano todo. A in natura é comercializada somente na safra, porque é, por sinal, um espaço curto de produção, né? Que vai de setembro a novembro, máximo de dezembro. E aí, nessa época, é feita as conservas, que durante o ano eu consigo comercializar elas. Há 21 anos, Ana Lígia investiu na flor comestível. Os dois alqueires plantados no sítio da família, aqui em São Roque mesmo, não são suficientes. A compra e revenda são a alternativa para abastecer cozinhas de várias cidades. Eu uso tudo na agroindústria, a nossa, como também eu mando para vários fregueses. Em São Paulo tem vários restaurantes, pizzarias, Ribeirão Preto tem um restaurante também que pede para a gente. Temos vários fregueses fora. E quem acha que é difícil preparar a iguaria está enganado. Eu gosto dela, sim, somente fervida e no azeite e sal. É o que a minha família gosta, a gente consome assim. Seja em um prato simples ou sofisticado, a alcaxofra é o principal ingrediente usado por este chef nas aulas que acontecem durante a expo. A temperatura ideal da frigideira garante a textura e o sabor do molho. E apesar de ser salgada, a receita recebe um toque doce. Eu tenho aqui uma geleia de ameixas, que eu faço a correção da provável acidez aqui. Sempre com uma geleia, com uma coisa mais suave e que ao mesmo tempo vai conferir o sabor. As flores previamente cozidas são colocadas no molho vermelho com calabresa e ervas. A gente fala que alcaxofra é um ingrediente harmônico, porque ela tanto vai combinar-se com sabores mais agressivos, como defumados, embutidos, até com sabores mais delicados, como frutos do mar e eventualmente até uma emulsão de manteiga com salsinha. Quem ficou com vontade tem a chance de experimentar os pratos preparados ao vivo. A cada receita, dois participantes são sorteados para degustar. Eu gostei da apresentação do prato, o sabor dela ficou picante para mim, mas está muito saboroso. Mas todos sabem que as dicas ajudaram muito. Eu cozinho na pressão e tenho que cozinhar na imersão, senão eu perco o sabor. A flor, que quando você corta, tem aquela parte interna que não é comestível, eu não sabia. Quando a gente faz em casa, cria aquela água, né? E você pegando a temperatura ideal, ela fica bem, cria um molho muito intenso, muito agradável. Tá vendo só? Eu que não aluncei, uma boa opção. O Manchete Snoticidade fica por aqui. Como estamos fazendo nesse mês de outubro, encerramos o Jornal de Hoje com fotos de crianças. E em homenagem ao dia do professor, vamos abrir o clipe de hoje com uma foto da Carolina Meirelles. Alô Carolina, obrigado, viu? Uma menina que nos enviou pelo e-mail um momento dela com a nossa apresentadora Simone Marqueto, ainda como professora. Uma boa tarde a você e sua família. Fiquem em paz, seja feliz. Uma boa tarde a você e sua família.